O presidente do sindicato das indústrias de carnes e derivados diz que foi um exagero a denúncia de que 60% do produto consumido no estado é clandestino. A declaração foi feita pelo diretor do sindicato dos médicos veterinários de Goiás durante o jornal do meio dia de ontem. De acordo com a Vigilância Sanitária Municipal, a fiscalização é feita nos açougues, supermercados e casas de carne no dia a dia e por meio de denúncias no 0800-646-1530. Este ano, até maio, foram apreendidos 1.200 quilos de carne em Goiânia por problemas de conservação e de procedência. O responsável pela fiscalização concorda que há carne clandestina sendo vendida na capital. A carne clandestina, ela existe assim como qualquer outro produto clandestino que está dentro do mercado. Nós consideramos que o nível de Goiânia é um nível bem abaixo da média do estado. A denúncia foi feita no jornal do meio dia pelo presidente do sindicato dos médicos veterinários de Goiás, Hélio Louredo da Silva. Segundo ele, dos 53 abatedouros registrados na agrodefesa, mais de 50% não tem fiscalização por falta de pessoal, o que aumenta a quantidade de carne clandestina. Não existe inspeção de forma adequada no estado de Goiás. Ela é superprecária. 60% do rebanho goiano hoje, da carne consumida pelo povo goiano hoje, é clandestina. As informações foram entregues ao Ministério Público, que prometeu apurar o caso. Para o Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados de Goiás, há um exagero nas denúncias. Pode, eu acredito que exista carne clandestina. Isso existe em todo lugar, com todos os produtos. Tem os marginais que trabalham querendo um lucro fácil contra a lei. Isso existe. Mas, é dizer que 57% da carne consumida em Goiás é clandestina, é um exagero, que eu acho muito grande. Exagero ou não, a gente não pode achar normal também a carne clandestina. Não vamos discutir se é exagero ou não. Se fosse 1%, já seria um motivo de preocupação. Por quê? Se essa carne chega ao consumidor sem fiscalização, ela pode chegar com doenças, ela pode chegar contaminada, e nós pagamos o pato acima de tudo. E que nós temos que fazer cobrar a fiscalização, né, para que o produto chegue com qualidade na mesa do consumidor. Nem que seja 1kg. Sem dúvida. Daqui a pouco a gente volta. Pipoca, amendoim, baçoquinha. O que mais? Nem sei, aqui no Bretas tem tantas ofertas. Costela Bovina, ponta de agulha, quilo, só R$ 1,99. Tomar e apanho quanto em Minas, exportação, só R$ 11,90. Barraca Capri, Delta, 1 Light, 3 pessoas, só R$ 54,90. Barraca Capri Light, 2 pessoas, R$ 49,90. Peita de frango temperado e congelado, quilo, R$ 2,29. Olha que linda, Ani. Ela tá adorando a festa. Tá no Bretas, tá em casa. Segundo o vestibular Unifam 2007. Inscrições abertas. Cursos, administração, ciências contáveis, econômicas, direito, geografia, história, matemática e pedagogia. Prova 1º de julho. Faça já sua inscrição pelo site www.unifam.edu.br até 30 de junho. Informações, 3280-9494. Unifam, um jeito bem pensado de fazer educação. Administração, professor Alcides. Ah, tá todo mundo falando dessa bom em pó assim. Será que é bom? Assim é bom, assim é bom demais. Ah, falou tanto desse sabão em pó assim que agora eu quero ver. Será que assim é bom? Assim é bom, assim é bom demais. Entendeu por quê? Vale a pena mudar para o sabão em pó assim. Assim é bom, assim é bom demais. Assim. Pifoca, algo não doce, carro mais barato e com muito mais prazão. Só no Arraiá do Carro Barato. Verão Carro Fácil. Neste sábado e domingo em frente ao Shopping Flamboiã. Veio com 100% financiados em até 60 meses. A arra da partida de 0,99% ao mês. Primeiro pagamento tem prazão. Só em setembro. Proco na troca. Com superavaliação do seu carro. Verão Carro Fácil. Seu carro financiado mais barato. Neste sábado e domingo em frente ao Shopping Flamboiã. Nesta quinta. Acabei de descobrir que Luiz Davi, Luiz Davi não é seu filho. Uma notícia muito delicada. Esse menino que você criou e amou, não é seu filho. O menino é filho da Joselina. Trará graves consequências. Gabriel, Gabriel, o que vai acontecer com Luiz Davi? Eu não posso me separar dele. Gabriel, eu não posso me separar dele. Penúltimo capítulo. Mundo de Feras. Nesta quinta. quinze para cinco da tarde. No SBT. Oferecimento. Aniversário Franco Electro. Dezesseis anos de variedade e economia para você. Nós estamos de volta com o Jornal do Meio Dia. Atendendo pedidos de telespectadores. Você confere agora mais um trecho do clipe da Romaria dos Milagres com Víctor e Léo. Música 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 Amém. Levantei cedo, juntei a boiada, a fé no peito e o pé no chão. Meu velho carro cantou na estrada, e o pau vermelho levantou o chão. Num passo lento saiu a jornada, pra rumar a linha da devoção. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor. Caminhando pra terra santa, velha trindade da fé e do amor. Caí na terra do pai eterno, minha jornada durou muitos dias. Trabalhei duro o ano inteiro, fiz os meus planos pra Romaria. Pedi aos anjos pra iluminar meus passos, e o pai eterno pra ser o meu guia. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor. Caminhando pra terra santa, velha trindade da fé e do amor. E agora mais informações pra você, um cão pitbull ataca uma égua que puxava uma carroça em Goiânia. O repórter Almeida Costa esteve no local e tem mais informações. A carroça transitava nesta rua antes da Praça do Jacaré, no setor Crimeia Oeste, região norte de Goiânia, quando a égua jurema foi atacada por este cão da raça pitbull. O ataque do pitbull começou no início da rua Ministro Guimarães Natal, a uns 800 metros do local de onde nós estamos. E durou cerca de 15 minutos. A carroça desceu em disparada por aqui. Ali na frente, após aquela árvore, acabou tombando. E mesmo assim, o cachorro não deixou de morder a égua jurema. A gente percebe que marcas no asfalto é que de lá da frente até aqui, a égua conseguiu arrastar a carroça pra tentar se livrar do cachorro. Neste momento, o seu César chegou aqui com esses pedaços de paus e com a ajuda de moradores aqui do local, conseguiu espantar o pitbull e por fim há o ataque. Ele entrou debaixo da égua, eu tentando puxar, ele mordei na égua, a égua disparou. Aí eu peguei e pulei fora da carroça. Mordeu aqui na frente, na mão, mordeu por baixo aqui, aí os rasgados aqui, ó. Aqui e lá, mordeu lá de trás também, que o rapaz já... ali, ó. Aí, ó. E aí, enfim, acabou com a égua, né? O cão foi cercado numa casa e só não foi morto por policiais militares para evitar ataques aos moradores porque um veículo do departamento de zoonoses chegou rápido no local e capturou o pitbull. Esse animal não pode ser doado e nem liberado para outro tipo de pessoa. Por enquanto, esse animal vai ser eliminado agora. Situações como essa têm sido frequentes. Há 15 dias, em Aparecida de Goiânia, o menino Carlos Alberto, de 9 anos de idade, foi morto e teve o corpo dilacerado por dois cães das raças Fila e Rottweiler. Na última sexta-feira, na região leste de Goiânia, um casal de pitbull invadiu uma casa e matou o cachorro da família. A vítima de hoje foi a égua Jurema, que teve o azar de cruzar com um pitbull solto na rua e que poderia ter feito outras vítimas.